A gente vai se dar muito bem em Brasília. Escondidos. Nós podemos fazer o seguinte. Alugar uma casa afastada. Afastada da badalação. Longe de todo mundo. Eu acho que as coisas não são bem assim, Severo. É assim, Severo. Deixa eu passar as eleições e eu mudo tudo. Mando a Gilda as pavas. Ela é uma mulher muito forte. Ela vai nos alcançar, esteja a gente onde estiver. Não é bem assim, né? A gente vai conseguir, vai conseguir. Eu posso até usar o exemplo do Sérgio. Sérgio conseguiu, posso conseguir fazer o que ele fez também. Depois a Gilda vai estar muito ocupada na prefeitura de Tangará pra perseguir a gente em Brasília. Ela tem verdadeira obsessão por você, Severo. Eu não consigo ver as coisas tão cor-de-rosa assim como você vê, não. Dona Gilda. Dona Daniela. A senhora mandou me chamar, Dona Gilda? Eu descobri um número de telefone em seu nome. O telefone não é da Travessa do Taguá? Não é do comitê? De onde é esse número? Não precisa dizer nada, não. Só quero que você me diga onde o telefone está instalado. Eu sei que você tem esse endereço. Regina. Nós temos um assunto muito importante pra falar com você hoje. Tá bom? É, eu espero sinceramente que você goste, tá, princesa? Que aí? Bom, é que eu e a sua mãe estamos muito apaixonados um pelo outro. Sabe como? E a gente quer... Quer ficar junto. Quer ficar junto um com o outro. É, o que o tio Paulo está querendo dizer, princesa, é que nós dois... Oh, meu Deus, nem sei. Querem se casar. É, a gente quer... A gente quer ficar feliz. E é importante que você também queira isso, entende? Pra todos nós podermos ficar felizes... Igor, não quero! Você sabe muito bem que eu não quero. Eu gosto do Paulo, mas o meu pai é da minha mãe. Filha, vem cá. Eu não sou de ninguém, não. Você é do meu pai e ele vai voltar pra cá. Filha, teu pai também tem a vida dele. Ele quer voltar pra cá e eu quero ele aqui. Princesa, teu pai também tem uma namorada. É. Então, a Marina Sintra. E ela gosta muito de você. Nós todos gostamos muito de você. A Marina não é namorada do meu pai. O meu pai é da minha mãe e a minha mãe é do meu pai. Regina. Eu quero o Paulo. Olá. Tenho ligado várias vezes pra você. Mas você se recusa a atender os meus telefonemas. Por isso, eu resolvi te visitar pessoalmente. Fecha a porta. Se preferir, também pode sair, né? Esse apartamento está no nome do meu marido. Portanto, ele é meu. Fecha a porta. O que é que ajuda? Bárbara, eu pensei que entre nós estava tudo muito claro. Que nós já tínhamos falado tudo. Mas ficou faltando um pequeno detalhe. Pronto. Agora eu já disse tudo. Se é assim que você quer... Pai!